Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tazca de criptomoedas nacional. Comigo tenho os três carecas do costume, o Kiko, o Riklas e o Fugrocas. Olá, boas noites. Carecas por causa do bolo, não é? Vocês ficaram... Essa careca não se fez muito felizmente. Ainda, ainda Riklas. Mas podia ser, porque tenho aqui uma ascendência, podia levar a isso, mas por acaso não. Não fui para esse lado da família. Eu por acaso, o meu pai tem uma cabeleira bacana, mas eu já estou a ficar aqui em cima, tipo à monge, estás a ver? À frade, está a começar a desaparecer cá em cima um bocadinho. Mas acho que tudo se resolve, é verdade. Acho que isso não se resolve, mas... É o que é? Hoje em dia já se resolve, mas é mais fácil ficar careca do que ficar com a mãe. É o que é o cabeludo. É verdade. Mas já lá vamos. Já lá vamos, porque além destes três carequinhas muito lindos, temos mais dois convidados. Temos connosco o André Lages e os bom Lages da Limpid. Olá. Boas malta. Boas noites. Boas noites. Sejam muito bem-vindos à nossa tazca do costume. Está tudo bem com vocês? Tudo ótimo. Tudo a rolar. Pizeram criptoatividades? Esta semana? Esta semana? Todos os dias. Pá, isso é todos os dias. Eu fiquei curioso sobre o que é que tens por criptoatividades. O termo. É tudo o que seja uma atividade relacionada com cripto em geral. Eu acho que nós vivemos. Muitas em dia a dia. Em criptoatividades. Esta semana, esta semana, porém, é mais ao contrário. É difícil encontrar os momentos em que não há atividades relacionadas com cripto. Exato. Tem sido assim, tem sido assim. Falando em criptoatividades, então, se calhar vou começar pelo André. Quem é que és tu? E como é que chegaste aqui às criptoacenas? E a seguir passamos para o João. Boa. André, não é? O meu background é advocacia. Por mim, mais de 10 anos, numa sociedade de média dimensão, aqui no Norte, Braga e Viana. De média dimensão, de 14 a 16 advogados, ainda era algo levante. Principalmente focados em litigância judicial, não é? De instituições financeiras, bancárias, mais propriamente. Bem, isto foi decorrendo. Na sociedade, os partners são familiares, pai e tia, não é? Cresceu por aí. Em 2017, costumo sempre dizer, a minha entrada, em maio, a maio ou abril, lembro-me da malta da Sona IM que falava, pá, tenho que olhar aqui para isto, para cripto, Ethereum, está tudo a ir para a lua, abre na altura, não sei se era quando marca de cá para outra app e o vejo, uau, o que é que é isto? Está tudo a ir à loucura. Pronto, comecei a investir, a brincar, depois foi cada vez ficando mais sério o Nuno, o founder da E-Trust, é um amigo de infância, começamos a investir juntos, eu, ele e outros, o Rodrigo também da E-Trust. Nuno faz aquele ICO maluco na altura, não é? 25 milhões em dezembro de 2017, ou ali um bocado antes, não lembro direito, pá, aquilo foi sempre então ficando cada vez mais excitado, digamos assim, a mesma essa palavra pelo espaço. Bem, na altura, é maluqueira, uma pessoa pensa que isto está prestes a vir uma revolução, tipo, vai mudar tudo de repente, é tudo em cripto, bem o supermarket e continuei, fiquei mesmo apaixonado pelo corpo, pelo índice, do que é que é a BTC, do que é que possibilita a Ethereum. 2020, convidado pela malta da Exidme, para fazer a parte legal do projeto, sozinho não conseguiria, também por causa do trabalho, convidei o João, porque o João também vai dizer o background dele, mas era um feat para fazermos juntos, entretanto fizemos um, todo o legal framework da Exidme, da DotMove, são dois projetos portugueses, PolkaMarkets também, damos uma ajuda no Atalant Protocol, que é um projeto que ainda está para sair, mas também já tem algum tempo, e mais dois que ainda estão aí incubados. E, como é que é isto? Desde essa altura que vocês estão na área? Desde 2020, e acho que acabou o salto para a Límpia, desde 2020 que foi isso, fomos cada vez mais, e 2021, correto, começámos a ver a questão da Límpia, é uma coisa incrível, e eu e os meus amigos todos, muitos próximos, dizem isto. Já lá vamos, já lá vamos. Ok, boa. Agora, se calhar, o João também traz o seu background, e a seguir saltamos para a Límpia. É isso. Tranquilo. Como é que chegaste a scriptão? Então, foi uma introdução do André até, e na altura que ele falou da IC, ou da YouTrust, acho que foi mais ou menos por volta dessa hora. Lembro-me, mais ou menos, que estava num metro em Lisboa, quando o André me ligou a dizer, pá, queres participar aqui na IC, ou da YouTrust, e eu me disse, IC, ou pá, mas não faço a minha ideia o que é que é uma IC, ou, e ele, não sei o quê, até tenho que ser agora, blá blá blá, e ele, está bem, pronto, eu parto sim. E, assim, no meio desta maluqueira toda, comecei a entrar por dentro daquilo que era o mundo das criptomoedas, blockchain, pá, um gajo depois começa a ganhar um interesse e um carinho por isto, e começa a pesquisar mais coisas, a seguir as notícias, e por aí fora. Profissionalmente, nesta altura, que é que estava a falar, estava a trabalhar no BNP Paribas, e foi onde trabalhei durante mais ou menos 5 anos, principalmente na área de gestão de risco, ou seja, basicamente o que eu fazia lá era, ia a todos os departamentos do banco e via, basicamente, o que é que o pessoal andava a fazer de mal, não é, tipo a auditoria, a auditoria interna. Depois de examinar todos os riscos que as áreas estavam sujeitas, desde legal, compliance, marketing, pá, seja o que for, qualquer área do banco. Depois de identificar esses riscos, nós sugeríamos alguns controles para mitigar esses riscos dentro do banco. E pedíamos às pessoas que lá trabalhavam para implementar esses controles e reportarem, pronto, é por aí. E depois, pronto, tal como o André estava a dizer, ele convidou-me para também participar aqui na parte de consultoria de projetos de blockchain, e aí uma coisa leva à outra, e acho que deixo aqui o André até para explicar como é que chegámos ao Límpio. Vocês agora estão só a trabalhar em cripto, é a vossa área principal, ambos. E o Níder, é verdade. Já agora, João, estavas a dizer que o André convenceu-te a entrar no ICO da Utrust, como é que um gajo que não conhecia nada de cripto entra num ICO em 24 horas? Ah, em 24 horas não, aquilo foi tipo em 10 minutos. E ele disse, eu ponho dinheiro por e depois que passas-me isso. Eu nem sequer sabia, nem sequer fazia-me... Não fazia-me a minha cabeça. Foi um bocado por confiança no André, que ele disse, isto é por ver, não sei o que, isto e tal. E eu, pronto, ok, se tu me dizes que é assim, ok, está bem, olha, eu ponho aí por mim e eu já te faço uma transferência. Sem saber, sem saber ler nem escrever, ok? Compraste-te o Utrust por MBW, se ponho, ou uma coisa parecida. Com transferência bancária para o André, foi muito intermediário. Em notas, uma maliga de notas. Pier to pier. Muito bem. Então, expliquem-me lá então o que é que é a Límpido. O que é que vocês fazem na Límpido, o que é que é o projeto, tudo o que é para saber. Olha, nós... E já agora, vocês, desculpa interromper, vocês estão relacionados de alguma forma? Sim. Somos primos, somos. Ok. Ok. Pelo nome, eu, pá, deduzi que pudesse haver algo. Resumindo. Ah, não sei, eu sou um destetivo do caralho, estás a ver, sou muito bom com a investigação, como podes ver, e portanto, pá, deduzi logo isso. Estou a brincar. Ok, sou um primo, xerra. Siga. Então, o que é que acontece? Nós, na altura, 2017, não é? Foi engraçado porque lá está, o Nuno é daqui, todo o nosso grupo, digamos assim, entrou no ICO da E-Trust, não é? E, descusado, se vai dizer que, não sei se saberão, mas é um bocado à semelhança de todos os ICOs que aconteceu na altura, aquilo foi a loucura, não é? Aquilo, 11 dias pós-lançamento, começou por ser lançado no EtherDelta, o EtherDelta é lançado para aí a 10 centímetros, uma pessoa tinha entrado no 5, para aí é lançado a 10, 12, para aí a 16 e, de repente, começa a ser lançada nas acessões e foi até a 1 e tal, e ia dormir, basicamente. Toda a gente estava em situação máxima e toda a gente ficou, então, muito empolgada na altura. Toda a gente começou a acompanhar e, quer dizer, vem o bear market e desvaneceu do seu interesse, não é? Acho que todos sentimos isso nos nossos amigos e tal, porque nós ficamos aqui dentro. Vem, outra vez, um bocado o bolo DeFi e, agora, realmente, coisas super interessantes. E a malta, que antes até já sabia e acompanhava um bocado, vem a perceber que a malta não interage com DeFi. Uma única coisa que a malta faz é aquilo que fazia antes, que é comprar e vender tokens. E que é o que ainda hoje acontece só. A malta, desde há muito tempo, conhece cripto, que até experimentou cripto de alguma forma, com os cocanhos da vida e assim. A nossa experiência de falar, não só com essa malta, mas com tudo por aí fora, penso que a vossa é a mesma, não é? É que, bem, muita gente a exchange, mas não passam para DeFi. 98% não passa para DeFi. 98% não cria meta-masks, não interage com Hades, não interage com Eard Finance, nem com nada disso. Então, a límpida, um bocado, é a querer aproximar esse gap. Ou seja, nós, numa experiência de Neobank, de Revolut, aquilo que fazemos é trazermos os protocolos de DeFi para esse tipo de experiência web 2. Em vez de estar a convencer a malta a fazer setup da sua meta-mask, aprender o que é que Hades fez ou não, approves, allowance, same-nos. Trazemos os protocolos de DeFi, os Blue Ships, ou seja, os de confiança, que hoje em dia até tem um bocado, não é? A banar, como sabemos. Pronto, é o risco de cripto. Mas trazemos esses protocolos de confiança para uma experiência que toda a gente sabe, literalmente. E assim, de uma forma super rápida, é isso a límpida. Acrescitei alguma coisa? Agora, João, se quiseres, claro. Acho que só dizer aqui que a nossa proposta de valor para as pessoas é basicamente passarem de euro diretamente para estes protocolos, ok? Nós listámos os protocolos do género marketplace e o pessoal deposita euros e depois pode investir estes euros diretamente nos protocolos. Claro que nós sabemos... Exatamente, exatamente. Claro que nós sabemos que é impossível para já transferir estes euros diretamente para o protocolo. Por isso, nós o que fazemos no back-end é uma troca de euro por stablecoins e enviámos as stablecoins on-chain. E até há uma parte que o André gosta sempre de referir que é a parte on-chain, André, que acho que não referiste e da transparência e das bolas e tal. Nós querendo respeitar o princípio core de cripto, não é? Que é de don't trust, verify. Nós o que temos na límpida é quando um utilizador se registra, registra-se como numa plataforma Revolut, tem uma conta IBAN, não é? Uma conta bancária, onde tem estes euros, no seu próprio nome, é uma conta IBAN, no seu próprio nome, atenção, como Revolut sempre a dizer isto, não é só uma top up e que vai para uma conta de euros numa empresa, não. É uma conta IBAN do próprio utilizador. Ao mesmo tempo nós criámos um wallet address também para cada utilizador. Então o que é que significa? É que a límpida funciona com carteiras separadas. Cada utilizador tem a sua própria carteira e os fundos nunca de um utilizador nunca se juntam com fundos de outro utilizador. aquilo que a límpida faz é ligar os fundos da carteira do utilizador ao protocolo que o utilizador escolhe. Vamos dar um exemplo de um protocolo de yield de Ethereum, que é o que já temos listado. Temos listado o anchor, de anchor staking. Em BNB as razões são óbvias que se vamos listar, por exemplo, Lido, só o facto de ir e entrar, quer dizer, são para aí, nem sei, cada move, cada operação são para aí 60 euros, não compensa para o nosso user target, não é para o nosso utilizador. Então vamos em BNB 100, as transações são absurdamente mais baratas e a yield e os juros ou os interest yield já têm sentido para o utilizador. Confundi-me aqui um bocado, mas aquilo que quero dizer é, imaginemos, o utilizador abre conta na Limpid, depositei euros, tem a sua conta de euros e consegue ir de euros, diretamente para yield em Ethereum em anchor. O que é que significa? Nós Limpid convertemos para stablecoin, stablecoin é colocada na carteira do utilizador, a carteira do utilizador é ligada ao anchor e stake e recebe o anchor ETH na carteira. O utilizador vê todos os movimentos como se fosse a sua única carteira Metamask, a grande diferença é que somos nós ao parar a carteira pelo utilizador. A fornecer gás, a fazer os aprovos, a fazer os alunos, a fazer os signs, tudo isso. Aí se calhar clarificavas, eu penso que, falei contigo há algum tempo sobre isto, os fundos continuam em custódia da Limpid, não é uma carteira não custodial, certo? Sim, desculpa se não ficou claro, a custódia está do nosso lado, a Limpid que tem as private keys, no caso não é Limpid. Exatamente, simplesmente é uma carteira segregada das carteiras dos outros clientes. É isso, sim, sim, é isso. Não juntam os fundos todos numa única carteira da empresa ou o que seja. É, o que dá a garantia, ou seja, o que dá aquela confiança que as plataformas como a Celsius e tudo, que já não conseguiam, que não lavam, não é, eu tinha um bocado de receio, e que vieram saber o que é que aconteceu, não é? Ou seja, na Limpid há uma prova de reservas, uma prova de ativos do utilizador 24 sobre 7. Ou seja, tu sendo utilizador, tu podes sempre confirmar que os fundos que depositas estão sempre disponíveis do outro lado. Ou seja, mesmo não tanto sobre a tua custódia, eles existem... Exato, podes confirmar que o contrato existe e que está... e que os fundos estão lá. Isso é um avanço muito grande. Exato. Comparativamente ao que havia, não é, porque a grande questão da custódia vai ser sempre essa que é. Pá, eu como utilizador de uma plataforma que tem custódia das minhas carteiras, tipo a Binance, etc. Pá, se eles me disserem, olha, tens aqui este endereço, tu podes confirmar que pronto são depositados os teus fundos e tu podes confirmar que nós não utilizamos para nada. Pá, dá-me uma confiança pelo menos extra de que eu, como utilizador, posso confirmar e posso verificar aquilo diariamente se quiser para ver o que é que está a acontecer aos fundos que foram lá depositados. Pá, caso se sejam usados para alguma coisa eu também consigo verificar rapidamente. Pá, mas pronto... Pá, acho que pelo menos dá-me mais visibilidade, mas dá-me mais transparência, pronto, ok. Digo que dá-me mais transparência, certo. E como nós criámos uma wallet por user, o teu address vai ser sempre aquele address que vais poder verificar que são os teus fundos e que foram para o protocolo que tu escolheste e que não andámos aqui a brincar com eles, nem fomos à ocasião... Tu podes criar vários endereços e associar à mesma conta que tu tenhas ou só podes ter, tipo, o endereço por carteira, digamos assim. Percebes o que é a minha pergunta? Ou seja, tu consegues funcionar tipo um metamask em que tu tens N carteiras? Estás a ver que tu podes associar um criptoativo específico? Podes associar para, pá, gambling, para, tipo, staking, pá, whatever. Estás a perceber a lógica? Só para explicar a lógica, desculpa. É, é interessante, mas nesse momento não. É uma wallet, um utilizador. Então, diz aí ao intern que está a ouvir certamente o programa para tomar notas, para fazer um apontamento versão 2 interface que dê para ter mais accounts. Estou a brincar. Estás a ver se é interessante. 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 Sim, 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 sim. A coisa interessante, só para dar aí, não é? É que qualquer pessoa pode depois fazer, tipo, ligações da API. Imaginemos um Etterscan ou qualquer bloco Explorer e pedir, olha, se esta carteira fizer algum movimento, avisa-me, não é? Ou seja, é claro que isto não é um utilizador normal ou um utilizador avançado. Mas dá essa possibilidade, não é? Eu se querer ir por aí. Esse tipo de utilização penso que não seja para utilizadores avançados. O utilizador avançado vai preferir ter o seu metamask e fazer as transações e não precisa confiar em custódia. Quanto a vocês qual é que é o vosso selling point, porque é que alguém avançado iria querer usar o vosso produto, se é que vocês sequer estão a fazer target para utilizadores avançados? Exatamente, se é que é esse sequer o público, que eu acho que não. Exato. Pode responder? Não, vai tudo sim. Ok. Então, utiliza o nosso target, não é bem o expert de higiene da vida, ainda que possa ser, ok? De certa forma, porque uma value proposition para este tipo de pessoas seria, tens aqui só no local todos os teus DeFi protocols que já utilizas no teu dia a dia, tens tudo num só sítio, e além disso tens um Fiat Onino Frank, com um cartão de débito que ainda não está lançado mas está no roadmap, onde podes gastar os teus lucros que vais gerando, ok? Com os protocolos, então tens tudo no mesmo sítio, sem precisar de andar em redes diferentes, pode ligar no BNB, atirem, blá 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 blá, e tens isto tudo aqui disponível num só local, ok? Como também uma proposta de lá que é, está tudo onde cheio, podes verificar tudo onde cheio, nós não andamos aqui a jogar nem a inventar com os teus fundos, ok? Pronto, voltando um bocadinho atrás, o nosso target de user seria mais um crypto curious, Alguém que poderá já ter alguma exposição a cripto e simplesmente não vai passar pela learning curve de perceber o que é DeFi ou perceber como interagir com DeFi. E ao mesmo tempo estamos a democratizar todos estes yields porreiros que existem na blockchain para pessoal que de outra forma não iria conseguir obter este tipo de juros. Nós vemos hoje em dia uma grande corrida aos certificados da Foro e olhámos para produtos de blockchain e dizemos, opá, tem aqui cenas muito porreiras interessantes, se calhar até seria bom estas pessoas terem acesso. E é isto que nós queremos trazer, é trazer a oportunidade de pessoas que não querem passar por esta learning curve nem sabem que isto existe, queremos dar-lhes a oportunidade de gerar algum rendimento passivo. Ok? E uma das nossas estratégias de diminuir o risco para estas pessoas até passa por oferecer tokenized bills. É o que é isto? É basicamente dívida dos Estados Unidos que está na blockchain tokenizada. Ok? Ou seja, em termos de risco, o risco é muito baixo deste produto. Muito baixo. E é uma oportunidade gigantesca para estas pessoas gerarem algum rendimento passivo, além dos certificados da Foro, que neste momento até o governo diminuiu há pouco tempo os juros para isto. Mas aí também eu perguntaria, primeiro, vá, talvez, qual é que é o risco de contraparte para estes tokenized bills e, porque aí também depende de quem é que é o issuer desse token, qual é que é o, vá, o risk disclosure que vocês fazem aos vossos investidores? Ok. Então, a empresa que faz esta tokenização das T-bills é uma instituição financeira. Nem toda a gente tem acesso a estas T-bills. Normalmente precisas de 100k como investimento mínimo. Logo aí já estás a por um obstáculo. E depois, a forma de transacionar isto on-chain não é como eu ir à Uniswap e comprar com o SDC estas T-bills. Ok? Não funciona assim. Existe uma, pá, não sei qual é que é o nome, é qualquer coisa, em que basicamente o issuer consegue limitar as trocas de tokens a carteiras pré-aprovadas, whitelisted wallets. Então, para isso tens de passar por um KYC. Ok? Ou seja, estamos aqui a pôr tipo entrave, mais entrave, mais entrave. Então, nós fazemos isso. Nós passamos pelo KYC, nós ficamos com as nossas carteiras da empresa whitelisted e depois podemos oferecer partes desta T-bills ao retail, aos nossos users. Ok? Aqui, eles também oferecem no website deles uma prova de que têm a propriedade das T-bills. Ok? Por isso aí, também já diminui o risco da contraparte. Ok. Mas, Ricardo, acrescentando aqui isto, quer dizer, o risco é mesmo esse. Ou seja, obrigações do Tesouro Norte-Americano são consideradas o melhor colateral que existe no mundo, ou seja, basicamente são considerados como o melhor cumpridor que é os Estados Unidos. Quando fiz a pergunta já agora, não era só apenas... Mas também é o melhor do futebol? Eu sei, sim. Relatão a esse token, aos tokens no geral, ou aos contratos no geral, que vocês oferecem através da límpida. Eu estava a pensar aqui, o risco aqui, que é o risco, o risco precisamente como tu identificaste que é do issuer, não é? Ou seja, do custodiante, a entidade que faz a custódia e que emite, é aí que diria que é o grande risco. Claro que há sempre riscos de default e tal, mas pronto, a pergunta foi, é bem notável. E estamos perfeitamente cientes disso e é uma das grandes nossas preocupações e isso, claro, tem que ser feita uma análise e é o que há sempre feita uma análise e uma ponderação daquilo que estamos a oferecer, não é? Ah, e o importante é isso também ser claro para os investidores, para eles também investirem com a devida informação, pronto. É, mas o curioso é que ainda hoje estava a ler no jornal de negócios, não é? 960 e tal milhões que saíram ainda as últimas semanas dos bancos portugueses para certificados da Forra, não é? Certificados da Forra estão o quê? 3,5? As obrigações do Pestibil, as obrigações do Desenso Norte-Americano... Os certificados da Forra agora é 2,5, a última série. É, eles diminuíram isso. A última série e com um capital a metade, é isso mesmo. As obrigações do Desenso Norte-Americano estão aí e continuam a subir, não é? Por causa do aumento dos juros até da Reserva Federal, a previsão é que continua a aumentar e então é daí o nosso interesse um bocado para este tipo de utilizadores mais preciosos de crédito, ou mais tipo... Eu aí também colocava a outra questão, que aí também tens outro risco vá, que é para os clientes de outras jurisdições, que é a diferença de Forex, digamos assim, ou da inflação da moeda, porque muito bem, é 5% de juro em dólar, mas neste momento o dólar está a perder valor porque há muitos países a vender tibilos, por exemplo. E então as pessoas da Europa acho que também têm que ter essa noção desse risco adicional, daí eu estar a falar nisso. Bom, é sem dúvida um dos problemas também a dar, sim, sim, também bem notável. Já o tinha que falarmos aqui, mas se o risco Forex também é existente, diz a Ju. Deixa-me só aqui adicionar uma coisa que é, estamos aqui a falar de risco e como apresentámos o risco aos clientes e há uma coisa interessante que nós desenvolvemos, uma espécie de um subproduto, digamos, que é uma matriz de risco para DeFi e para cripto no geral. O que nós montámos foi uma matriz de risco quando fazemos a análise de vários riscos inerentes a investir em protocolos de DeFi, seja volume, seja o TVL, seja se a equipa é anónima ou não, se existem notícias adversas, tal uma vez foi aqueada o protocolo, é pá, tipo, uma panóplia de coisas que nós fazemos o assessment, isso tudo tem um peso, ok, correspondente, ou seja, o peso da equipa não é o mesmo peso, por exemplo, de que se já foi alguma coisa parecida aqueada ou não, ok, existem pesos diferentes em cada ponto de risco. E no final temos um risco final onde indica-se é low, medium ou high risk, e também podes ver quais são os tipos de riscos inerentes a este investimento, que é também algo, pá, um valor adicional que damos é fazer este disclosure todo dos riscos extensivamente que o cliente está sujeito. E falem-me da user experience, de utilizar o Limpi para comprar alguma coisa para entrar em DeFi, como é que isso, como é que isso irá funcionar para os utilizadores, eles devem ter um login, um password e depois daí para a frente, um 2FA já agora, não se esqueçam de um 2FA. Sim, sim, claro. A nossa experiência aí, que nós montámos, nós, quer dizer, somos utilizadores, por exemplo, de plataforma, não é? E aquilo que nós tentámos fazer é super simples. Eu acho que a Uniswap conseguiu uma coisa muito simples, que é escolher um asset em cima, um asset em baixo e troca. Portanto, tem um bocado essa réplica. Aquilo que nós não temos é slipers nem nada. Mas vamos então dizer, ou seja, o utilizador entra, vê euro, e simplesmente pode carregar e escolher, fazer do estilo da Uniswap, euro, para o produto que queira e todo o trabalho depois é feito para nós no Bycant. É essa a experiência a nível do utilizador. Ok, aparecem as taxas todas, ele vai saber o que é que vai ficar à espera de ter em troca. Sim. Vou assumir o que vocês vão integrar, peço desculpa, Por exemplo, com o Aave, imaginemos que o cliente tem euros e vai querer fazer staking de bitcoin em WBTC. Ele vai ficar a saber quanto é que vai ter em WBTC e suponho que também vai ter o seu saldo constantemente disponível em euros. Visto que ele tem os títulos. É isso mesmo. Vou dar o exemplo daquilo que já temos e já agora vou dar um bocado, uma visão geral da plataforma. A visão geral da plataforma que agora, o utilizador que se registra, faz um processo de KYC. Perdão, faz um processo de KYC. O processo de KYC foi moroso para nós, a melhorá-lo, mas dá agora uma experiência que eu acho que está muito símula, ou seja, muito fácil. O utilizador escolhe, escolhe mais ou menos os montantes previstos, mete cartão de cidadão, faz aquela coisinha de virar a cara de um lado para o outro, que chama-se a prova de vida, não é? Mete com provativo de morada e fica aprovado na Olimpia. Pode depois depositar os euros e a experiência depois, então, para um protocolo de rentabilidade em Ethereum, que é aquilo que já temos. Aquilo que nós temos na Olimpia é uma parte que se chama Earn. Earn, vamos também passar para português, porque claro, é um público alto, mas para já está em Earn, e o utilizador o que vê é o Anchor ETH. Nós listámos qual é que é o protocolo, é a Anchor ETH, e ao mesmo tempo temos uma API ligada à Anchor, que diz a toda a hora qual é que é a rentabilidade na hora. E diz também qual é que é a paridade, porque o Anchor ETH é diferente do Stake Data, não é? Stake Data tem um mecanismo de rebasing, ou seja, vai aumentando. O Anchor ETH aumenta o valor para a paridade com o Ethereum. Isto também é uma coisa um bocado difícil, se calhar, para o nosso utilizador perceber. Então aquilo que nós fizemos é, ok, tu vês um Anchor ETH, hoje equivale a 1.123 ETH, amanhã o utilizador vai lá e vê, ok, um Anchor ETH equivale a 1.231 ETH, e vai vendo aumentar a paridade para com o ETH, não é? Com o Ethereum. Porquê isto e porquê que é importante? Porque o utilizador é normal, se só vir em euros também, como o Ethereum é volátil, o Anchor ETH também é volátil no seu preço, não é? Ou seja, aquilo que é importante para nós é dar a paridade com o Ethereum, com o Ethereum, e que o utilizador está a ganhar mais ETH, não é? Permanecendo naquele produto. Não sei se respondia de forma fácil à pergunta. Há aqui uma distinção, há só aqui uma distinção que eu queria fazer, que era, uma coisa é os produtos de staking que nós temos, e outra coisa é os produtos de earn puro em stable coins, digamos, ok? Num deles, o user, claro que vai estar a sujeitar a volatilidade, mas isso é, pá, também o user que és aqui é, se tivessem Ethereum, mais do valor por aqui é gerar rendimento, do que basicamente tens o Ethereum na plataforma. Mas depois também temos os produtos de earn, ou seja, através de stable. E aí o user vai ver que o seu dinheiro vai crescendo ao longo do tempo, ok? Sem perder valor, sem estar a sujeitar a volatilidade e nada dessas coisas. Ou seja, há aqui uma distinção entre produtos dentro da plataforma. A minha questão aqui era mais se o utilizador tem a noção que tem cripto, e que vai ter, ou seja, quando ele passa para cripto, está em cripto, ou se a ideia era o utilizador simplesmente meter euros e crer rendimento em cima de euros. Mas pelo que vocês me estão a explicar, o utilizador vai ter cripto. É isso, o utilizador tem cripto e o utilizador vê o token específico, que é Anchor ETH, que ele está com aquele token específico, nós temos um trabalho de texto, de explicar o que é que aquilo é, e o utilizador pode retirar também, fazer a retirada do token para uma wallet qualquer, não é? Se eu quiser. Dito isso, deixem de... Eu esqueci de fazer e dizer a visão geral. Esqueci de dizer que é outro. Nós temos também listado os 10 ou 12 tokens, os dos mais importantes, e a própria experiência de trade em Limpid também é onshame, também é na rede, porque vai via OneInch. Nós estamos ligados à OneInch e damos uma ordem da OneInch, a OneInch escolhe qual é que é a melhor rota, com maior liquidez, e mesmo o próprio trade, o próprio swap, é feito também na própria rede. O utilizador pode o ver. Isto é para alguns tokens, nós não queremos ser o make change, nós queremos trazer, mas temos estes produtos porque sentimos que os utilizadores também podem querer ter os principais tokens, e depois a mesma experiência se replica com a Anchor e com todos os produtos que vamos fazer. É tudo verificável na rede, tudo o que a Limpid faz, faz com a carteira do utilizador na rede. Boa. Ok. Mas vocês estão a tentar desenvolver em cima um UI para criar uma layer de abstração, no fundo, para os clientes. Ou seja, toda esta atividade é verificável on-chain, mas não tem necessariamente que estar ali plasmada no UI. Exatamente. Exatamente. Isso é tudo abstrato para o user. Só se percebes da coisa é que podes ir lá buscar o teu wallet address e ir ao Block Explorer. Fora isso, se não quiseres, se não ligares nenhuma a isso, está tudo bem, as coisas acontecem, tu não estás a ver o que é que está a acontecer. É verificável para quem quiser, mas não é o objetivo primário da interface. É um UI com o Euro on-ramp. Essa parte... Posso chamar isso? Acho que é integrado. Sim, sim, sim. Pá, deduz-se que vocês são regulados, onde é que a empresa está sediada? Ou, de vez, sediada e regulada? Não, é uma mesma questão. Nós estamos registados na Lituânia e o que nós fizemos desde o início, quando começámos a idealizar o produto, foi sempre pensar como é a Camica, que na altura era um draft, não é? Como é a Camica nos ia afetar no futuro. E agora que a Camica está aí à porta, não estamos tranquilos porque construímos tudo a pensar nisso. Então, o que nós fizemos desde o início foi construir a plataforma em cima de instituições já reguladas e financeiras na Europa, ok? Por isso é que as nossas wallets são fornecidas por uma instituição financeira regulada pela Bafin na Alemanha e por isso é que nós, nem nós como empresa, isto também é engraçado saber, nós como empresa não temos acesso às private keys, ok? Nós como empresa não fazemos a menor ideia de quais são as private keys. Essas private keys são como... As private keys de... Das wallets? Das clientes? Das carteiras de cripto. Desculpa. Exatamente, todas as carteiras que nós criamos, nós não temos acesso a isso. E isso é fixe para os utilizadores, porquê? Porque qualquer ação que seja feita dentro da Limpid precisa de um OTP ou de um código SMS do utilizador. Nós como empresa não podemos andar a mexer os fundos, ok? Porque nem sequer temos as private keys, quem tem essa tal empresa financeira na Alemanha, ok? E além disso, também estamos integrados com uma instituição bancária que nos dá as contas de IBAN e que no futuro nos vai dar os cartões de débito. Bom, deixa-me adicionar aqui, não sei se querias ir aí só às vezes quem ouve ou não, não sei, a mica que o João está a falar, claro, é o Marketing Crypto Assets, o regulamento que vem aí para regular os criptoativos, não é? E aí a nossa preocupação, já sabíamos que vinha, e então estarmos de acordo com as leis que vêm aí. A Bafin é a reguladora CMDM, não é? De Portugal, mas na Alemanha. Essa parte é interessante do que o João diz dessas carteiras, chama-se uma MPC Wallet, Multiparty Computational Wallet, e basicamente a carteira só mexe, um bocado como o Account Abstraction, que há agora, não é? Das carteiras. Só mexe a carteira se houver dois triggers, não é? Se houver duas ações, por parte da Limpid e por parte do utilizador. É a condição para a carteira poder mexer fundos. A Limpid dá a primeira ação, a pedido do utilizador, e depois quem tem a custódia, quem tem as private keys, que é o nosso Wallet Provider, não é? Pede ao utilizador a confirmação dessa ação. E a confirmação é por SMS? E a confirmação é por SMS. Veja, cada movimento que seja, que o utilizador quer fazer, vai ter que receber uma SMS e fazer uma confirmação. Exato. Recebe. Exatamente. Já agora outra questão, os fundos são assegurados? Existe algum seguro a assegurar os fundos? Esse nosso, que é nosso Provider, aqui na Alemanha, sim, que é o CD Provider, tem um seguro, e eles próprios, claro que se acontecer um desastre, um montante possível de seguro, não cobra. Mas aquilo que nós também estamos... É, mas é um valor consideravelmente alto também, deixa-me dizer, mas claro que se tiverem os utilizadores muito volume, muitos ativos na plataforma, se for tudo, se tiver tudo colocado em casa ao mesmo tempo, pode-nos cegar, não é? Mas aquilo que nós também estamos ao mesmo tempo a precaver-nos é... Ah, ok, mas aqui já é outra parte, aqui é o seguro dos protocolos, estavas a perguntar precisamente quanto ao seguro, quanto à questão da carteira, não é? Quanto à questão de haver uma... O seguro dos fundos dos clientes. Pois é isso, o seguro dos fundos, ou seja, se formos a ver o seguro dos fundos, ou seja, tipo a carteira, a possibilidade da carteira ser violada ou não, entre aspas, eles têm um seguro próprio, e claro, aquilo que depois, a única possibilidade que há, é de lhes pedir a eles os danos, que são eles os obrigados, para com essa segurança. Nós aqui não quisemos ambientar, já agora, não é? Nós aqui quisemos ir para uma empresa que só se dedica a isto, só se dedica à segurança e à gestão de chaves privadas, de wallet addresses. É a especialidade deles, é aquilo que quisemos, na Alemanha é difícil conseguir ter este tipo de licenças, penso que só há seis, até, por isso que nos dá, que nos dá muita confiança. Se vamos falar para os seguros dos protocolos DeFi, aquilo que nós vamos listar na Limpid também, são os seguros também conhecidos, os próprios seguros de cripto ou conhecidos, agora, se será uma Nexus mútua, além de quem há um procedimento normal, ou se será uma insurance, não é? Que há uma espécie de, há violação do smart contract e automaticamente faz o repay, até isso pode ser o utilizador a escolher. Nós vamos querer dar a possibilidade de escolha ao utilizador, com uma explicação do que é que é uma e outra. Já agora uma questão que eu não tinha feito há pouco, mas acho que também é pertinente. O utilizador tem os seus fundos segregados, tem uma carteira própria dentro da Limpid, que está nesse provider, e se ele, por alguma razão, decidir que quer fazer a própria custódia dos fundos, ele tem a opção para levantar os fundos, ou vai ter que vender e voltar a comprar na outra plataforma? Pode, pode retirar os fundos. Estou a dizer agora, em cripto ou para qualquer, para qualquer carteira em cripto. Mas aí, acho que, como a um momento está a perguntar, não faz muito sentido, porque o cliente vai ter sempre que fechar os contratos, ou melhor, a Limpid vai ter sempre que fechar os contratos atuais para poder levantar para a carteira do cliente. Não se sabe, pelo que eu percebi, eles podem ter cripto na Limpid. Podem, podem, podem e podem levantar também a cripto a todo momento. Se tiverem só a simplesmente cripto. Sim, mas se o que tiver stake, acho que a questão está aí, não é? O que está stake? É aí que eu estou a querer dizer, exato. Se está stake, tem que terminar o contrato e depois levantar. E eles podem analisar ação ou não, eventualmente. E eles podem o que está a cumprir. Não, deixe-me dizer, o que ele pode, ele pode transferir o token, o Anchor, é TH, nesse caso, não é? É um token normal, ele pode retirá-lo da Limpid, não é? É como se tivéssemos o Stakedator da Lidl. É um token que ele transferir. que representa o staking, está bem? Eu aqui estava a pensar, estava a pensar se fosse outro tipo de contratos de yield que não tivessem um token. É, ou seja, aí é a grande diferença, ou seja, por exemplo, o Celsius e tal, que realmente faziam um bocado, tinham esse tipo de contratos e de penalizações e de tempos mínimos porque eles fazem uma gestão dos fundos, não é? Basicamente, têm alguns para liquidez imediata, outros não. Nós é, não fazemos gestão nenhuma de fundos, nós só operamos as carteiras dos utilizadores para os protocolos, ou seja, o utilizador pode retirar o Staked Token, se chamamos assim, Stakedator, o Anchor, o ATH, para qualquer carteira porque é um token que é possível ser transferido também. Não precisa retirar a sua posição. Vou só tentar voltar um bocado atrás à questão das keys. Eu percebi, ou seja, basicamente um esquema 2, 3, multisig, não é? Em que precisas, no fundo, a minha questão é se houver uma perda. Não há multisig, é MPCC. Sim, ok, mas se houver uma... O princípio é o mesmo. O princípio é o mesmo, sim. Uma questão de perda de keys por parte do cliente, não há forma... Não tem muito keys. Não. O cliente, em último caso, pode perder o telemóvel e vai ter que entrar em contacto com a Limpi para recuperar a conta de alguma forma. Já, é isso. Mas não tem as keys, não. Quem tem é a instituição financeira lá na Alemanha. Eles é que têm as keys. Ok. Eles fazem essa gestão, ok. Exatamente. Por acaso, nós cá em Portugal não temos muito esse problema de ver-se sim swaps. Pelo menos não coube ninguém queixar-se disso. Mas a verificação por SMS é alguns... Já ouvi pessoal que queixar-se que isso às vezes também corre um bocado mal. Mas não é necessariamente por SMS ou é? Vocês também fazem por office, põem algo do género. Neste momento está por SMS. Mas aquilo que o utilizador também tem e que estamos a implementar, ou seja, neste momento a autenticação das fatores que existe é SMS. Sabemos, como o homem estava a dizer, que lá fora há as fins swaps e tal. Nunca também ouvi aqui falar em Portugal, mas a saber disso, claro, para fazer o login da Limpi está-se já implementado a autenticação de dois fatores via uma app da Authenticator, não é? Pois, exato, disse a preparação no login. Uma. Uma. Exato. Caros ouvintes, usem sempre o IGFA. Já agora, não é relacionado, mas eu uma vez tenho o meu cartão de telemóvel em nome do meu irmão, por cenas, e uma vez que já alterava o tarifário e fui à loja, não me identifiquei, eles assumiram que eu era o meu irmão, pediram o cartão de cidadão e disse, por acaso aqui não tenho. Já era todo isto, a gente faz não mesmo. Portanto, não há em Portugal, mas não sei, até que também não é fazível. E o Romano, e o Romano está sempre presente em todo lado, não é? Sim. Isso foi, mas fomos a ver até as próprias Binance e tudo, se satisfazem com esse tipo de autenticação, que é uma coisa que também me surpreende, mas isso vai de cada utilizador, não é? De querem mais ou não. Aquilo que eu tenho visto é que há uma grande fricção de utilizadores usarem apps destas que dão garantias escandalosamente superiores a uma autenticação de SMS, não é? Mas, vai de cada um de escolher. É até serem lixados. Por favor, caros ouvintes, usem 2FA, vão pelo Team Allman, que o Team Allman sabe. Mais cenas. Quando é que é o ICO? Quero comprar. Isso é uma boa pergunta. Isso é daquelas perguntas que um gajo tenta sempre, não esquivar-se, mas não quer responder diretamente uma data, mas pelo menos até ao final do ano esperámos ter a ICO, ok? porque existem várias coisas a ter em conta quando se faz uma ICO, que é desde a parte de marketing, como a parte de fechar longs pads, como a parte de fechar centralized exchanges, parceros, etc, etc. Existe uma panóplia de coisas que nós temos que salvaguardar antes de fazer a ICO. e tudo isso demora o seu tempo. Existem sempre processos de due diligence com cada um dos longs pads, existem sempre imensas conversações, muito mais agora em bear market, porque o pessoal, mesmo os longs pads e tudo, está tudo muito reticente em lançar seja o que for neste momento. Então, o processo de due diligence é super demorado, existem centenas de perguntas, centenas de forms que um gajo tem que preencher, a boa notícia é que nós já temos vários alinhados, ok? Já temos soft commitments de vários longs pads e também de centralized exchanges. Não vou aqui referir nomes, que acho que não é ainda a altura porque não são hard commitments, são mais soft commitments, mas acho que estamos bem encaminhados para isso. Qual é que vai ser a utilidade do token? Nem sabia que ia haver o ICO. Ele estava a brincar, por acaso. Estava a brincar, exato. Sim, vai haver. Antes de ir a utilidade, agora, que eu vou mal. Não, não, já quer saber coisas, quer saber tudo. Claro, estamos aqui para isso. Antes de ir à utilidade do token, João, deixe-me só dizer aqui, aquilo que nós queremos copiar, falhou-me o termo, não era copiar, nós queremos repetir quase, é um bocado daquilo que nós achámos que foi as coisas do sucesso e o que acontece sempre em bear markets, que é, constrói o teu produto, ganha tração no teu produto, constrói as boas infraestruturas e depois pões o token na máquina de um produto já em funcionamento. Em vez de, simplesmente, lanças um token, um token que nem tem uso nenhum, porque nem existe o produto, nem existe a plataforma e depois o que acontece é que a especulação pura e crua, não há nada que aquele token se possa refletir ou que tenha qualquer utilidade, não é? Isso é o que acontece nos bull markets, bear markets acontece precisamente o contrário, os casos de gigantes, se é um monoswop, por exemplo, não é? No último bear market, agora o que está a acontecer aqui principalmente é com um árbitro, um dos ótimos e tal, nós estamos a querer, estamos a seguir essa filosofia, construir um produto, um produto em bom funcionamento, interessante, com a adoção que os utilizadores tenham um interesse no token e no uso do token dentro da plataforma para depois sim fazer um lançamento que até temos, esperamos nós e estamos a lutar um comportamento do token saudável e não aquilo que a mim me dá uma coisa de promiscuidade que acontece geralmente nos bull cycles. João, a utilidade? Já que estamos a falar do token, fazer a utilidade, não é? Basicamente, o token serve com uma espécie de stickiness, growth engine, como queiramos chamar, mas basicamente para pôr os users mais engaged com a plataforma em si, o Limpid. O user, por cada ação que toma na Limpid, é feito um cashback em tokens da Limpid. Ok? E o user depois pode fazer o log desses tokens e subir de níveis com o só antinúmero de tokens que tiver. O primeiro nível é menos fees que nós cobramos ao user. O segundo nível é uma maior yield ou maior juros ou um número ou... Exato, é maior yield. E isto aqui não é porque nós dámos boost ou essas tretas que hoje existem, é mesmo porque nós retiramos menos de fees para nós. O terceiro é social trading. E isto aqui também vai funcionar como uma espécie de growth engine ou social trading. Basicamente vais poder seguir outro pessoal que investe e que é mais perito na área e com isto nós conseguimos que um trader com bastante experiência traga, por exemplo, 100 ou 200 users. Ok? Por isso também não serve só a parte do token mas também serve a parte do growth da própria empresa. E o último tier que é o mais interessante de todos é basicamente o acesso à distribuição de lucros da empresa. Ok? Basicamente se estivés no último nível parte do lucro da empresa vai para um vault, para um cofre e depois o dinheiro que está dentro desse cofre é distribuído pelos users que estiverem nesse último nível. Ok? Ok. Muito bem. Vou dar aqui uma coisa que também é interessante. Mesmo no social trading aquilo que vamos fazer é selecionar traders mas o que se vai acontecer não é copiar o que o trader diz mas copiar wallets específicas que estão ligadas ao trader e wallets que têm também um histórico de bons trades. Isto para tentar não é aquelas coisas assim que o trader pode estar a fazer ali uns moves ou umas operações por trás pode estar a fazer counter trading contra o utilizador. claro que isso é uma coisa que também dá-nos ciência e que não é para acontecer. Muito bem. Ou não sei ainda mais uma vez. Basicamente então vocês só listam as wallets mais que obtêm melhores resultados depois quem quiser segue essas basicamente e não interessa ok. Parece-me uma boa solução. Muito bem. Acho que penso que estou esclarecido. Quem quiser usar a límpida já pode? Onde é que vai? Como é que faz? Vai a límpida.io límpida.io o primeiro i é com y Já está disponível ao público ou está em beta qual é o estado atual? Saímos mesmo recentemente de beta e neste momento qualquer pessoa pode aceder qualquer pessoa pode fazer o registro qualquer pessoa pode depositar euros, tokens aceder a staking de ETER aceder a staking de PNB e mais importante ainda pode-nos dar feedback seja do que for que é para nós podemos melhorar também o produto e construímos algo que as pessoas queiram mesmo utilizar O Fabroca já tem ali uma sugestão que vocês não têm animal tokens animal racing tokens Exato É nova categoria Acabou de abrir uma PR no Kitab Exatamente só para animal racing Animal racing tokens por favor Muito bem Meus caras Tem mais alguma pergunta queiram fazer? Sim Vocês têm a plataforma está disponível através do vosso website Podemos falar um pouco mais sobre isso ou seja como é que os clientes depois vão poder utilizar a vossa plataforma? Tem alguma app mobile por exemplo? Nós temos uma web app ou seja via nosso site faz o lançamento da web app e aquilo que temos neste momento é uma progressive web app na Play Store ou seja dá para com web apps não é uma mobile app nativa mas ok sabe pronto é adaptada para a Play Store temos o mesmo pedido pendente para apps para a Apple Store como nós todos sabemos as coisas não são tão rápidas com eles e aí está pendente mas na Play Store já está para Android e os utilizadores podem só conseguimos aceitar utilizadores europeus também dizer isto ou de espaço económico aliás porque também há outros fora da União Europeia como a Islândia Noruegas penso que é um bocado para isso isso que podem ser aceitos mas basicamente por causa das questões da regulação só podemos aceitar europeus também era um bocado aqui esse disclosure deixa-me dar aqui uma coisa só engraçada eu sou sempre um bocado não é aquilo que me fascinou foi DeFi é mesmo isso a nível de finanças eu infelizmente no último ciclo não foi muito para mim na parte da NFTs não sou muito fascinado perdi-se calhar por isso não interessa aquilo que nós queremos e estamos até focados é listar produtos muito simples e super interessantes eu costumo dar o exemplo já falei até uma altura com o regulador da CMBM uma pessoa conhecida de todos e até está no grupo e mostrei até no grupo do Cripto Café e até mostrei a questão da espetacularidade digamos assim da construção por exemplo de produtos financeiros de onde cheio um exemplo que eu costumo dar é os índices nós estamos com com o Index Group o Index Group constrói índices e eles fazem coisas que é realmente como não como é que isto não vai para esse caminho não é tem de ir eles fazem o que constroem um smart contract smart contract fazem metem lá 10% em Uniswap 20% em Aave tudo uma pessoa vai a um explorer qualquer vê quais são quais é que são os ativos que estão sob reserva e a propriedade desse contrato é representada por um token também o incrível é que uma pessoa vê sempre o token mais às vezes até que há um valor de desconto em relação ao próprio valor de ativos do contrato o valor de desconto geralmente justifica-se por causa das taxas que o criador do índice cobra não é? e por causa para questões de rebalanceamento mas uma pessoa quando vê isto é tipo wow incrível conhecendo o mundo financeiro atual a necessidade de reportes ou seja de reportes de quem constrói índice de prova das participações como estão onde não estão se estão destacadas no do sítio se estão a ser usadas como colateral não interessa sobre isso ou seja o emitente tem que fazer reportes há uma terceira parte que tem de fazer auditoria e comprovar que esses reportes esses relatórios são verídicos e depois um regulador para passar uma vista de olhos é isso trazemos tudo para a rede e é tudo transparente a todo tempo enquanto que os relatórios até acontecem trimestral semestralmente trazemos isso para a rede e a todo o tempo conseguimos ver qual é que é a participação do índice se está 100% colateralizado ou não qual é que é o valor da participação do índice podes ter ao invés de um report trimestral ou mensal ou semanal podes ter um dashboard live a dizer tudo a diferença é é uma coisa tipo mind blowing como se chama mas em inglês é mesmo em termos de auditoria principalmente para empresas que já para empresas que estão no mercado eu acho que não funciona assim tão bem se for no mercado livre entre aspas se for no mercado descentralizado porque acabas por não ter a noção de quem é quem e enfim perto daí o rasta a coisa que os reguladores gostam sempre de ter agora para empresas como vocês eu acho que facilita muito como é óbvio a auditoria de todos os processos compliance mesmo por exemplo o caso de vocês não terem keys e não sei o que acaba por ser até GDPR compliant não há data para guardar quanto menos melhor exatamente a menos liability mas estas coisas mais uma vez a tal questão basta ligar uma API por exemplo basta um regulador ligar uma API a um bloco explorer qualquer ou até ao próprio contrato não é? não precisa de acreditar num bloco explorer se souber quer dizer eles têm e-mails para o fazer e tem ali tipo ao vivo em direito uma possibilidade de verificação como você disse aqui com uma live já me esqueci mas pronto é uma coisa é um dashboard é tipo é uma coisa escandalosamente à frente daquilo muda o paradigma literalmente muda o paradigma é diferente isso estamos só a começar com coisas destas não é? é espetacular espetacular e queremos trazer um bocado disso só porque é que eu introduzi isso porque nós acreditamos que nossos utilizadores também dizem muito ah DeFi Metaverse mas Andrei que token é que me dizes para comprar aí a Metaverse e tal não é? quero comprar um e eu digo pá sei lá tem instantes eu vou correr eu risco por ti e depois nem eu sei tipo nem eu sei qual é que é a inflação de um token se um token tem a inflação ou não quase todos eles saem quase nenhum está 100% posto no mercado e vou eu fazer tipo esse não e essa malta faz só isso não é? verifica só os tokens qual é que é a inflação ou não qual é que é a periodicidade dessa inflação ou desse debasement e assim de repente ok fica num índice um utilizador pode ficar exposto a vários tokens até aí é um bocado ir de encontro com o que acontece com finanças tradicionais e aí esse tipo de coisas também queremos trazer não é? e que achamos de uma forma que a mim me surpreende ainda não ganha outra ação os índices em cripto ainda não ganharam tração surpreende achas que vai ser vai ser a próxima grande coisa no no bloco podem aparecer alguns podem aparecer alguns então mas é quer dizer de repente apareceram esses real world assets não é? estávamos a falar de obrigações de norte-americanas já vão ter grande tração os índices está a custar está a custar muito acho que a malta gosta mais de brincar saltar de um token para outro ainda não temos assim malta web 2 digamos assim suficiente para realmente se calhar querer índices não é? um índice é escandalosamente melhor por isso é que os índices até que compõem 30% das finanças tradicionais não é? simplesmente eles ou vou querer investir em ações e eu não vou estar a escolher se vai ser o isso Tesla Meta Netflix ou o que for vou escolher um índice e quem compõe o índice sabe muito melhor do que eu aquilo que quer ter no índice não é? é quase como comprar ações a Berkshire e o Warren Buffett que escolha a partir exatamente alguém que faça esse trabalho e escuso escusamos estar sempre a perguntar qual é que vai ser o próximo grande que eu vou comprar agora quando é que vocês vão ter Moner na Analympide? falta deixar com esta pergunta em baixo infelizmente não listámos MemeCoin não listam MemeCoin estou a ver exatamente agora o marketing do Moner vai começar a mudar para dizer que é uma MemeCoin que é para para poder ser listado em todo lado porque assim as features de privacidade é apenas uma uma coincidência digamos assim é um side effect é um side effect porque é uma MemeCoin eles vão mudar o logo para um gato se calhar alguma coisa assim pronto e siga se está já se é o pato tem que ser o gato exatamente exatamente vocês têm mais alguma questão em relação ao MemeCoin meus caros está a falar aqui com os meus carecas do costume se eles têm mais alguma alguma questão que queiram fazer a vossa Messezes já que estão cá aproveitar para perguntar tudo mas acho que está toda a gente esclarecida os nossos queridos ouvintes que se quiserem mais de conhecimento podem entrar em contacto com o André e com o João eles devem ter o contacto no limpid.io tem na descrição o site portanto vão lá e procurem e deem-me a vista de olhos que é sempre é sempre bom e eu não sei se é o Malman desculpa interromper eu não sei se temos tempo mas se não se não for temos tempo queria eu até fazer queria eu até vos perguntar a vocês e aqui sem ofensas não é? nós não ficámos ofendidos a pessoas para todos os gostos mas eu gostávamos até de saber o que é que vocês acham seja tipo vocês malta que está nos espaços há algum tempo o que é que vos parece vocês percebendo um bocado aqui a solução o que é que é o feedback que nos teriam a dar não sei se se o queriam fazer até até para alguém dizer assim opa isso não vale nada eu nunca vou utilizar isso acabou da minha parte da minha parte é fácil eu não sou um grande adepto de F acho que é mais ou menos conhecido uso muito pouco a parte que vocês têm de ser um on-ramp de euros pré-Ethereum é interessante pré-Ethereum? seja não é pré-Ethereum seja o que for que vocês estejam listados é interessante e acho que para utilizadores que não queiram ter o trabalho todo de instalar uma carteira e perceber como é que as coisas funcionam parece-me uma boa uma boa solução para utilizadores mais experientes não sinceramente não sei eu gosto do conceito mas lá está tipo eu por acaso é ao contrário do mal eu gosto de utilizar de FI mas eu gosto de ter a mão na massa digamos assim ou seja ter a ownership digamos assim obviamente lá está para converter euros para cripto ou para fazer o on-board one-ramp pode ser uma solução interessante acho que é sempre bom haver mais soluções portanto porque não sei pela experiência própria normalmente de vez em quando há uns que são bloqueados deixam de funcionar 30 por uma linha portanto quanto mais soluções desse género houver melhor se eu vou começar a usar vou explorar é uma empresa de portugueses portanto eu gosto sempre de explorar sou capaz de experimentar mandar para lá uns euros para ver se funciona bem foi o que eu fiz com o Eutrass também portanto acho que sim acho que é bom experimentar agora se vou ficar a usar e vou ser utilizador a avisa depende vocês estão a concorrer com o Coinbase da vida isso não é fácil Binance da vida também não é fácil porque lá está elas dão muitas tem muitas features a vossa vantagem realmente da transparência acho que se conseguirem alavancar um bom marketing tipo isto é obviamente que a opinião pessoal a falar isto não é estou apenas tipo a divagar estou no crypto café estou na tasca e portanto vou divagar um bocadinho vocês também viram para isso acho que mas pronto mas basicamente acho que se vocês alavancarem porque repara você pode ver tipo aquilo que aconteceu com o Binance do século que aconteceu com pá sei lá exchanges a desaparecer isso vai acontecer sempre portanto todas essas podem ser uma boa oportunidade porque vocês a partir de salvaguarda os vossos utilizadores o maior problema que vai haver sempre esse problema vai sempre existir que é tipo alguém não utilizar os fundos que estão à mão pá porque eles estão no fundo se somente estão à mão pode haver seguranças de multisigres pode haver um conjunto de pá whatever mas pronto mas quando os fundos não estão na nossa posse a partir de estão na posse de outra portanto pá haver essa segurança de que os fundos estão naquele sítio não estão-se utilizados para fazer alavancagens na Bybit por exemplo ou a hora que seja a fazer 100 vezes no sítio qualquer é pá isso é fixe para um utilizador que está a entrar para uma pessoa que quer ter acesso a cripto mas lá está não sei mexer bem em cripto não quer estar a perder dinheiro não quer estar a mandar para o sítio errado eu percebo é uma boa ferramenta mas lá está a concorrência não vai ser fácil de roubar esses utilizadores acho que talvez seja mais fácil quando houver esse tipo de problemas que essas plataformas têm Celsius da vida e de repente é pá olhem nós estamos aqui a nossa solução é fixe olhem para nós porque essa malta quer ir para outro sítio não quer agora não é por causa de Celsius que agora eu vou passar a gerir a minha Bitcoin na minha carteira a partir de quem tem esse mindset e que quer continuar com esse mindset é uma malta mais velha uma malta que pá que não quer mesmo gerir os próprios ativos pá vai ser sempre que é muito boa sim é isso acho que vocês estão a fazer tap entre aspas a um mercado que é grande certo lá está eu não serei a partir de um utilizador vou testar também para dar-vos aí o meu feedback mas acho que há um mercado grande para isto acho que é isso quanto mais vocês conseguirem abstrair o que está por baixo por baixo do capô do carro quanto mais vocês abstrairem essa layer quanto mais bonito o carro for e mais fácil for clicar menos cliques esse tipo de optimizações acho que é um bom caminho sem dúvida agora sim portanto sou como alfobrocas prefiro ter a mão na massa e não seria claro e tem gosto de ter a mão na massa e tem gosto também de ir lá e mexer nas coisas e aprender percebo isso sim sim e vimos desse mundo não é mas não quer dizer que se calhar o mercado não seja mais até os outros eu aqui se calhar divergi um bocado dos meus colegas no sentido em que ou seja como é óbvio nós não somos o público-alvo da Limpid na minha opinião acho que certos concordamos com isso mas acho que até em termos de on-ramp serviço provavelmente não será mais interessante do que as alternativas mas acho que vai ser uma oportunidade muito boa para atrair investidores tradicionais para o mercado das criptomoedas porque realmente há muitas oportunidades aqui de ganhos de capital ou seja de investimento no mundo das criptomoedas que a maioria das pessoas não está ciente e que não está sequer a utilizar e que a vossa plataforma a mim pelo menos parece-me uma ótima oportunidade para isso para se começar a trazer mais pessoas que ainda não investem em criptomoedas para a área sinceramente acho que é esse o maior selling point e é esse o maior público-alvo dar acesso às pessoas que de outra forma não teriam e fica o conselho assim a partir das chegas é assim trabalhem bastante mobile porque aí está esse todo há pouca gente usa um laptop ou um desktop como nós se calhar sei lá o mercado mobile cresceu alucinante eu às vezes acho que nós ainda só temos desktops porque há gamers porque senão já nem isso nunca experimentaste esse tipo de net para acaso já já pesquisa na net já vai diretamente nas app stores e pesquisa diretamente na app stores a menos que vai à net sim a internet o facebook e o instagram tipo o tiktok ou o whatever já nem usam já nem ao google vão é isso muito bom e eu aqui sem dúvida foi uma coisa que nós pondrámos muito no início e que eu acho que e que infelizmente nós queríamos ser começado em mobile mas se calhar foi até mesmo a melhor solução por causa desta questão da apple não é acho que quando vier a mica não sei se em termos de desenvolvimento começar no mobile é o ideal acho que até não estás a ver porque simplifica abstrair isso ao início não é porque o mobile tem certas limitações que o computador não tem mas acho que vocês devem procurar esse caminho nesse no sentido de será estará aí muito do gosto público penso eu mas lá está estamos aqui no café não é tens razão tens razão sem dúvida nenhuma sem dúvida nenhuma aquilo que queria dizer é que lá está que nós gostou-nos muito e ponderámos muito mas até viemos a ver ok será que foi mesmo melhor porque hoje hoje em dia estávamos só por exemplo em Android não é não estávamos em iOS por causa das dificuldades gigantes da apple quando vier a mica a relação europeia aí vai ser muito mais simples mas até foi uma coisa que no início estávamos a pesar mas as dificuldades agora vieram a dizer que ok ainda bem mas sem dúvida nenhuma o nosso tipo de utilizador é esse vocês não é aqui a malta do café da tasca não é o nosso utilizador porque nós sabemos como funcionar como agir como nos cuidar como ter a segurança dos espaços eu diria que há coisas até que que esses utilizadores ou seja tudo que não é isto que vai nem vai querer sequer a segurança porque a malta diz até que eu tenho mas que eu tenho que fazer tenho que guardar essas palavras e depois dizem que eu não posso tirar a foto ou estás-me a dizer que se a foto pode me criar uma aula depois chegue sem isto nem quero isto e é assim tipo NN de vez e depois extensão de uma aula mas isto o que é isto é seguro a experiência a malta não quer dizer prefiro tipo olha ok é aquela instituição que se vai preocupar com isto e eu vou dormir sossegado porque não tenho que preocupar com isto é tal abstração para fazer a tal abstração pelas pessoas uma coisa nós estamos habituados a chamada web 2.0 se quiserem chamar assim que para entrares num serviço utilizas um e-mail ao utilizador e uma password as criptomoedas virão trazer uma nova coisa que é desmaixar privada por acaso é gerada por umas cidades por umas palavras mas é uma chave privada vocês acham que daqui a uns anos o utilizador e o password vão estar deprecados vai deixar de existir e vamos começar a usar só nem vou desmaixar mas por exemplo uma ledger para fazer login em cenas e ter a carteira tudo no mesmo sítio da minha opinião acho que podem existir todas essas soluções ao mesmo tempo como existe hoje em dia login com o Google login com o e-mail podes ter lá outra opção que é login com a tua Metamask ou login com outra carteira qualquer acho que eventualmente poderão coexistir mas se a WorldCoin eles vão ganhar eu ia falar um bocado aí eu ia falar um bocado aí eu por acaso sim, mas eu concordo com esta visão de que não haverá um que domina o espaço completamente desculpa mas por norma sempre um que começa a dominar e fica esse pelo menos com 70% com a prevalência sim login com o Google e por acaso se ainda achar que um dia vai haver uma espécie de lá de um token que é a tua identidade e que quer dizer estes sobre já são faladas há muito tempo não é e que realmente podes com esse token fazer várias coisas desde tipo provar determinadas coisas e depois hospitais capazes de revelar só a parte dos teus registros médicos vais a um site e és capazes de fazer a autenticação naquilo se calhar estamos demasiado longe mas eu por acaso não precisas de um token sequer se mais uma chave privada que por acaso também dá para aceder tokens são um esquema tipo PGP não precisa ter um token associado sim eu também estou bastante no limite estou bastante cético à questão da utilização de tokens para isso acho que há soluções muito mais fáceis só com chaves privadas ou só com criptografia dado o facto de sempre depender de uma entidade central tipo governo de certa forma a validação destes dados quem sabe é um material no futuro eu lembrei-me agora disto porque no outro dia tentei fazer login de um desses sites que diz que dá para fazer guarda-cenas em AI eles estavam a dizer que faziam alguma coisa que eu queria experimentar e uma das opções de login por acaso era o Metamask simplesmente sim eu acho é que é isso é tipo esse futuro em que fazemos login com a Metamask em todo o lado depende muito do futuro das criptas se as criptas se tornarem mesmo ubiquitous tipo pá sem dúvida que vais ter essa opção como uma das mais fortes pá com este mundo do KYC da regulação e no caminho em que as criptas vão às vezes tenho dúvidas mas vamos ver mas acho que vai sempre existir essa opção tipo numa certa parte da internet que é mais centralizada numa coisa agora vos deve-se me lembrar de uma coisa que à altura até e ainda um bocado vocês à Moneiro e à forma da Moneiro lembro-me de Vitalik dizer não é isso é tudo muito bonito e pode existir mas há coisas tipo base que são precisas de ser muito cuidados vamos falar por exemplo em votos vamos permitir esse tipo de coisas uma possibilidade de traqueamento ou seja de tracking de quem votou em que não é ou seja esse tipo de ações mais às vezes até são traqueáveis não é e ele não é privado por uma razão muito muito prática e real não é só por acaso é e ele veio trazer numa coisa de dizer e que das primeiras vezes pensei wow é isso mesmo a simplicidade mas tipo a segurança que dá uma questão de um voto num papel ninguém sabe quem é aquele papel nem nada é voltar um bocado aos princípios básicos do queixo do dinheiro do namorário e eu pensei realmente isto é poderoso digamos assim ou seja às vezes então fico que eu acho que não tenho capacidade para capacidade intelectual para perder algo destas coisas na verdade retirando muita coisa é isso é bem meus caros temos que fechar isto já é tarde meus caros André e João como é que nós podemos contactar como é que os nossos queridos ouvintes podem chegar até vocês se vos quiserem perguntar cenas através do grupo do telegram acho que é o mais fácil de todos diretamente nós estamos lá sempre com um olho naquilo portanto damos uma resposta muito rápido e através também do e-mail que temos no Limpid ok o grupo do telegram é para aí arroba o Limpid é arroba o Limpid underscore eo se quiserem diz-me ok isto era só para os nossos ouvintes que têm preguiça de ir ver a descrição porque claramente vai ficar na descrição se quiserem até podem falar no criptocafé se não vos for roubar as mesas da tasca nós estamos lá também e é só um arroba André Lages acaba com Zé o meu o João também é João Lages até podemos falar por lá e é com todo gosto e esta gente vai estar na CCC mas já lá vamos falando de dia da PISA quando é que foi o vosso dia da PISA em criptos quando é que utilizaram criptomoedas para alguma coisa de útil pela primeira vez quando e como porquê se é que usaram esta malta posso começar foi há pouco tempo foi há pouco tempo porque eu paguei um café aqui na na minha cidade com com Bitcoin ainda há pouco tempo e é um café que por sinal o dono tem para aí 100 anos não tem 100 anos se for usar mas tem para aí 60 ok ou 70 e quando ouvi lá tipo simulou Bitcoin e disse aqui é pá mas como é que este senhor que é um senhor não é já de idade como é que este senhor aceita Bitcoin fiquei tão surpreendido que acabei por pagar com Bitcoin lá o café é só um café só fui lá tomar um café para pagar com Bitcoin não é nada mas era Lightning ou Unchained? Lightning 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 claro claro ele não só sabe o que é Bitcoin como sabe que tem que usar Lightning já viste? não sabe o que está a fazer mas queres ter alguma conversa com ele porque é que ele aceitava Bitcoin ou simplesmente pagaste e foste a tua vida? sei a história então existe aqui um indivíduo que eu não conheço muito bem que basicamente vai pelos cafés e pergunta se eles querem começar a aceitar Bitcoin e também lhes diz que no final do mês que vai lá e que olha para a faturação daquilo e que lhes dá o dinheiro em caixa exatamente o mesmo que eles iam receber que não fosse Bitcoin ou eles podem ficar com o Bitcoin para eles e então o indivíduo não vai lá fazer nada ok? ou a maior parte das pessoas quer no final do dia por incrível que pareça é ficar com as Bitcoins muito bem quem é que é essa pessoa eu quero ter essa pessoa cá posso arranjar isso posso arranjar isso era interessante vou ver se entre em contacto com ele e passo-vos o contacto sem problema nenhum parece-me uma boa iniciativa muito bem é assim que se espalha a palavra pessoal é chegar ao pé das pessoas e perguntar se elas querem citar a cripto e tu André como é que 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 entraste em cripto? o momento é que o meu pisadeiro o meu pisadeiro foi na apresentação do MVP da Utrust até na altura em foi em Amsterdão numa Zero-In Conference aquilo foi-me lá todos só para a diversão eu trouxe estava a apresentar o MVP e com os pagamentos até lá dos comerciantes lá específicos e foi lá será que é a verdadeira experiência se calhar estava agora aqui a pensar André se calhar essa não é a verdadeira experiência não é? porque pagas em cripto mas a outra pessoa acaba a receber em euro digamos que eu tenho conta mas eu infelizmente se calhar vocês não vão gostar da resposta mas a mim custa-me muito largar qualquer coisa que eu tenha então se tiver euros a mão prefiro largar os euros do que largar é o caso da maioria aqui também o nosso desta cripta guarda-se prazer não é aos fiat é cripto até à cova muito bem como estávamos a dizer ao cara este pessoal o André e o João vão estar na criptocafé conferência ou na conferência do criptocafé ou como vocês quiserem chamar ao CCC próximo dia 16 de setembro na Universidade de Aveiro caso não saibam podem ir ao nosso site criptocafé.pt e saber mais informações obrigado por vocês estarem cá desse lado André e João foi uma conversa fixe ficamos a saber mais sobre o Límpido bom ao site fica na descrição não se esqueçam de ter gosto querem deixar mais alguma mensagem mensagem final André só mesmo agradecer 20 segundos eu é só obrigadíssimo e como costumo dizer é dar o valor malta que continua nos bear markets e tal e continua a lutar portar pelo espaço e pela cripta depois com os bull cycles também acontece um próprio bull nos grupos que é tipo pá 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 lembro-me não estar a dizer a última vez até o grupo do Crypto Café está em bull e eu até sem piada com isso a última vez Muito bem Obrigadinho malta Obrigado Obrigadinho malta e até para a semana fiquem bem Até à próxima Obrigado Um abraço a todos Um abraço E não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcast Catcher Spotify Youtube ou Library Entrem na nossa comunidade crescente no Telegram ou sigam-nos no Twitter em CryptoCafePT e partilhem este episódio com os vossos amigos Até para a semana E aí Tchau 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 Obrigado.